Viralizou um negócio absurdo envolvendo um líder espiritual, que a Beautiful People ama, é o Dalai Lama. O Dalai Lama foi beijar uma criança e depois disse pra criança chupar sua líquua. Que isso! Eu sei que o conhecimento é transmitido no boca a boca, mas não é desse jeito. Se o Dalai Lama não tivesse fugido da China, isso não teria acontecido, porque a criança estaria em horário de trabalho e não teria como ele beijar a criança. Agora, o Dalai Lama se defendeu, ele falou que foi um ato inocente e brincalhão. Pronto, agora tá o Dalai Lama e o Marcius Melli disputando pra ver quem é o mais zoeiro. Quando vocês viram a nota de desculpa do Dalai Lama, ele escreveu em terceira pessoa. Ele escreveu assim, o Dalai Lama se desculpa. Pois bem, aqui vai uma nota do Danilo Gentili. O Danilo Gentili manda o Dalai Lama se fuder. E por que eu não mandei ele tomar naquele lugar? Porque vai que é o menino que toma. Vamos lá, pessoal! E por que eu não mandei ele tomar naquele lugar?